Um rápido intervalo e volta já já com a EPTV Sport. Então saia daí. No próximo bloco, adivinhe quem deu o ar da graça ontem no jogo Botafogo e Santos. Atenção, a Lance convida você de Ribeirão e região a participar do último feirão antes do aumento do IPI. São mais de 200 veículos em condições exclusivas, confira. Vale quatro portas Celebration completo por zero de entrada e mensais fixas de 699 reais. E ainda licenciamento e PVA pagos pela Lance. É a última oportunidade. Estrada Fireflex com ar-condicionado por 649 mensais fixas. Só 649 mensais fixas e com zero de entrada. Mais licenciamento e PVA pagos pela Lance. É o último feirão antes do aumento do IPI. Mas é só até sábado. Lance rotatória Minkalil. Agora é o fim. São as últimas três carretas com 32 unidades do Clio. Zero quilômetro a 19,900. Só 19,900 com zero de entrada e 100% financiado. A Dante estará aberta a partir das seis da manhã. Atendimento por ordem de chegada. É a última oportunidade. Depois da volta do IPI. Preço assim nunca mais. Atenção. Notícia urgente. Compromisso Itacoan. Só Itacoan garante a entrega com IPI reduzido para quem comprar até 31 de março. Inclusive nos carros sob encomenda. Invertível. 100% de entrega garantida. Itacoan. Isso sim é concessionária. Terceiro ano de sucesso. Bet GLX 1.6 flex a partir de 52,990 ou entrada e saldo com juros zero. Mais completos. Mais itens de série. Muito mais por muito menos. Desafio Independência e Citroën. Independência de paixão e tecnologia. A gente entende. A gente entende.